A respeito de reações químicas descritas na equação de Arrhenius, vocês estão me enxergando bem? São feitas as seguintes proposições. Então, rabiscar para você lembrar, que K é igual a A vezes E elevado a menos Ea sobre RT. Para reações bimoleculares, segundo a ordem, o fator pré-exponencial que é esse A aqui, na equação de Arrhenius, é proporcional à frequência de colisões efetivas ou não entre as moléculas reagentes. Sim, porque ele aumenta o K e ele é a parte que não depende só da temperatura. Esse fator inclui todos os outros fatores que influenciam cineticamente. estado físico, granulosidade, tamanho da partícula, choques. Então, aqui está certo. Beleza? 2. O fator exponencial, que é o A, na equação de Arrhenius, é proporcional ao número de moléculas, cuja energia cinética relativa é maior ou igual à energia de ativação da reação. Isso aqui é bacana, hein? Ó, eu acho que sim, sabe por quê? Esse fatorzinho aí tem em consideração a ativação, o R e o T. Beleza? Se a energia cinética é maior ou igual à ativação, quer dizer que a reação acontece. Ele leva em consideração esses pontos. Então, a reação acontecer, o K tem que estar funcionando normalmente. Então, beleza. Faz sentido. 3. Se eu multiplicar o negativo da constante dos gases, que é menos R, pelo coeficiente angular da reta L indicável e a versão sobre T, então, espera aí. Ele está fazendo o seguinte aqui. Ele está pegando, isso aqui é muito comum de acontecer, tá? Aplicar o logaritmo neperiano dos dois lados. Então, eu vou ter o quê aqui? LN de K igual a LN de A menos A sobre R vezes 1 sobre T. Isso aqui acontece o quê, na verdade? Se for pensar em termos de uma reta, isso aqui equivale a Y é igual a B menos AX. Então, realmente, A sobre R é o coeficiente angular. Se eu multiplicar o negativo da constante dos gases pelo coeficiente angular da reta, obtém esse valor da ativação, com certeza. Se eu pegar, então, aqui A igual a menos A sobre R e multiplicar por menos R, isso aqui vai dar E, A. Então, A terceira está correta também. Então, ele quer A errada, beleza? Então, tem chance ainda de ser a letra E, né? O fator pré-exponencial, que é o A, a equação de Arrhenius, é dado pela interseção da reta L e N de K, 1 sobre T, com o índice dos abscissos. Vamos ver. Isso aqui é uma reta, então. Que está decrescendo, né? L e N de A está aqui, ó. Então, beleza. Está certo, então? Não com a ordenada, né? Então, a L e N de alfa é o coeficiente linear, não angular. Então, é com as ordenadas. Errou isso aqui, ó. Sacanagem. Então, está certo menos A4. O que dá para marcar a letra E, então. Sacanagem. Deixou no detalhe para você. Bem legal. Achei bem fofo essa questão. Beleza. Mais um para a gente brincar aí. Achei bem fofo essa questão. Obrigado. Obrigado.